Olá pessoal do YouTube, especialmente do canal Dica e Dinheiro, estou aqui com mais uma dica, Claudemiro falando, mais uma dica maravilhosa aí para vocês, para você que é iniciante, como criar um blog gratuito, um blog WordPress gratuito na internet, eu quero estar trazendo essa dica aí para você, um site muito bom, um site que eu uso já há tempo e nunca me deu problema e eu quero estar passando para você aí, essa dica maravilhosa, mas antes quero pedir para você, se esse vídeo foi especial, foi bom para você, se você curte bem esse vídeo, você deixa o seu like aí nesse vídeo, inscreva-se no canal e divulga isso aí, ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas necessitadas aí, que necessitam de um trabalho desse, ok? Então nós vamos entrar aqui no site, eu vou ensinar desde criar uma conta, até como criar o blog WordPress, até o blog criado, então o site é esse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você entrando aqui nessa página aqui, ele é todo em inglês, o nome dele é bis.nf e você vem aqui, se você quiser traduzir, traduza, você vem aqui em signo e clica aqui, ele vai direcionar para essa página, aqui eu vou criar, aqui você vem aqui, aqui ó, é hosting plan, é free hosting plan, vem aqui e seleciona isso aqui e dá um continue, isso é para você criar sua, aqui você criar a sua conta, aqui você cria a sua conta, então eu vou criar aqui, vou colocar meu nome aqui, vou fazer um um blog, aqui é nome, sobrenome né, aqui é companhia, você põe qualquer coisa aí, eu coloco pessoal e aqui o endereço de e-mail, eu já tenho o endereço de e-mail aqui, vou colocar aqui, você coloca uma senha senha, você coloca uma senha aqui, colocada a senha, você vem aqui, e-mail, e-mail, perdão, endereço e aqui você vem, e não sou um robô, esse capite aqui, e aqui ele vai te dar essa, selecionar onde tem uma fachada de loja, vamos selecionar aqui, vamos verificar, vamos ver se está certo, não estava certo, palmeiras, tem mais um, isso, selecionou, feito isso, você vem em continue, certo, agora, você pode salvar sua senha aqui, se você quiser, e você pode vir aqui no, no seu e-mail, ou no seu e-mail, que você enviou, que você colocou lá, porque agora ele vai, ele vai pedir um confirma, para mim, para mim, não foi pedido ainda, então, você vem aqui, aí, aqui, o número de telefone aqui, ficou errado, o número de telefone aqui, ficou errado, continue, vamos ver agora, apareceu aqui, um, uma mensagem, eu não sei, eu sou muito ruim no inglês, eu vou cortar o vídeo aqui, para mim, resolver esse problema, e já volto, bem pessoal, estou aqui de volta, é, desculpa aí, por, pelo transtorno aí, é porque, eu não concordei aqui, você tem que concordar, você tem que vir aqui, concordar, com os termos deles, é, então, você, vou fazer aqui, o capítulo, de novo, aqui, ponte, verificar, tá, continue, deixa eu ver, se eles enviam um e-mail, aqui, ainda não enviou, então, aqui, você, vem, continue, depois, demora, um pouquinho, certamente, chegou, o e-mail, chegou, o e-mail, dele, aqui, ó, confirma, a sua, inscrição, você, vem, aqui, no link, esse primeiro link, aqui, e confirma, a sua inscrição, feito, isso, eu, posso, apagar, essa, página, essa, e, aqui, está, você, já está, na página, de criação, do blog, aí, o que, que, você tem que fazer, aqui, você, vem, aqui, nessa, gerenciador, de domínio, e, clica, aqui, em, gerenciador, de domínio, e, clica, aqui, em, gerenciador, de domínio, a minha internet, não, está, muito, legal, clica, aqui, em, gerenciador, de domínio, aqui, tem, opção, para você, criar um domínio, pago, mas, não é, disso, que, nós, estamos, falando, é, um domínio, gratuito, então, nós, vamos, vem, aqui, ó, aqui, tem, essas, quatro, abas, aqui, você, clica, aqui, criar um domínio, ponto, com, nf, grátis, e, aí, você, clica, aqui, e, ele, já, te, dá, aqui, então, aqui, eu, vou, eu, vou, escrever, um, nome, de domínio, aqui, e, ver, se, ele, vai, aceitar, selecionar, selecionar, selecionando tudo selecionando tudo vamos ver se, ele, vai, aceitar e, o meu domínio, foi, aceito, selecionando, tudo, ponto, com, ponto, nf, pode, ver, aqui, nessa, aba, aqui, em, cima, o que, que, você, tem, que, fazer, agora, eu, estou, indo, meio, corrido, para o vídeo, não, fica, muito, demorado, você, vem, aqui, nessa, janela, aqui, ó, ferramentas, ferramentas, de hospedagem, clica, em ferramenta, de hospedagem, Clicando em ferramenta de hospedagem você vem aqui instalador Zoic E aqui ele já vai te mandar para essa, para esse lugar aqui para você instalar o WordPress E aqui está o WordPress, o Joemla, mas nós vamos usar o WordPress e eu clico aqui E ele já vem aqui com o sistema do WordPress gratuito, para mim escolher um eu não vou escolher, você fica à vontade Eu clico aqui em Next Aqui clico em Next de novo E aqui agora eu vou, eu venho aqui ó Use domínio existente, aqui em inglês Eu clico aqui e aqui está o meu domínio selecionando tudo Ele dá duas opções aqui para mim escolher ele com www ou sem www Vou escolher com www Feito isso eu venho aqui para criar o nome do website, o nome do blog E eu vou colocar aqui selecionando, selecionando tudo Selecionando, ficou errado aqui, selecionando tudo Agora, o que é que eu faço aqui, aqui é o nome de administrador, o e-mail meu, então eu venho aqui Você tem que ver certinho, você tem que ver certinho, se você colocou o e-mail certinho E aí fica uma falha aqui, senão da natureza Senão da natureza.com Arroba gmail.com Aqui eu coloco meu nome, ou o nome de administrador que você quiser colocar Vou colocar só meio nome meu aqui, porque eu tenho E aqui eu coloco uma senha, você tem que lembrar dessa senha Não pode esquecer essa senha, você tem que lembrar depois Porque essa é a senha de você entrar no seu cipanel da plataforma E feito isso, eu venho em Nectis E aqui em Nectis, eu rolo para baixo aqui E agora ele já vai me dar aqui, ó, Start Install Esse Install aqui, eu clico em Install E ele vai instalar Vou cortar o vídeo um pouco aqui, que ele está instalando Vai ser, vai descer um pouco demorado Bom pessoal, estamos aqui de volta Já instalou, já completou a instalação E aqui ele dá dois links, um link do site, né E um link do login aqui, para fazer login Para você entrar no painel do seu site Para trabalhar com o painel do seu site Então você vem aqui e copia esse A URL do cipanel Eu vou abrir o tabra aqui e colocar ele Lembrando que essas informações Ele já enviou tudo lá para o seu e-mail Já está tudo lá no seu e-mail E aqui eu vou colocar o nome de usuário E aqui está criado o WordPress Agora é só configurar o blog E eu vou parar esse vídeo por aqui Porque eu falei que eu ia só teclear Vou parar o vídeo por aqui E se acaso você queira um vídeo ensinando a configurar Colocar tema e fazer as outras coisas Deixe aí no comentário Que se haver demanda Eu vou, eu estarei gravando outro vídeo Ok? Então tenha muito sucesso com o seu novo blog E aí E aí E aí